Olá, amigos. Hoje vamos conhecer as raças de cães mais fofas do Brasil. Os cães são animais incríveis e existem muitas raças que são adoradas por serem tão fofas. Aqui estão algumas das raças mais fofas do Brasil. 1. Shih Tzu. Este é um cão pequeno e fofo, com pelo longo e macio. Eles são conhecidos por serem amigáveis e brincalhões, e são ótimos para apartamentos. 2. Bichonfrize. Este é outro cão pequeno e fofo, com pelo longo e macio. Eles são conhecidos por serem amigáveis e brincalhões, e são ótimos para apartamentos. 3. Pudow. Este é um cão elegante e fofo, com pelo longo e macio. Eles são conhecidos por serem inteligentes e brincalhões, e são ótimos para apartamentos. 4. Chihuahua. Este é um cão pequeno e fofo, com pelo curto e macio. Eles são conhecidos por serem amigáveis e brincalhões, e são ótimos para apartamentos. 5. Lhazapso. Este é um cão pequeno e fofo, com pelo longo e macio. Eles são conhecidos por serem amigáveis e brincalhões, e são ótimos para apartamentos. Lembre-se, é muito importante cuidar bem dos nossos amigos de quatro patas. 5. Alimente-os direito, leve-os para passear todos os dias e brinque com eles. Esperamos que tenham gostado desta apresentação sobre as raças de cães mais fofas do Brasil. Não perca tempo, inscreva-se no canal e não se esqueça de compartilhar com os seus melhores amigos. Até a próxima!